Oi meu nome é Benjamin e hoje eu vou ensinar a vocês a dar um tchan na dança, rodar, pular, aí a primeira coisa que eu vou falar, ensinar pra vocês é como imitar o mar, aí pular assim um agitado, uma calma. Agora que eu estou com a minha fantasia de mar, vocês podem ficar com a roupa que vocês quiserem, estou usando essa fantasia porque eu achei ela legal, então eu usei ela pra mostrar pra vocês. O primeiro passo é vocês meio que, se vocês quiserem dar um mar agitado daquilo que vocês tiverem fazendo, pra você mesmo, você dá umas levantadas, você pula, você levanta, você gira, você faz animado o que você vai fazendo. Mas se você desmarcar o mar, você vai assim, aí você vai andando, aí dá um pulinho pequeno, aí dá uma giradinha, aí eu vou fazer duas apresentações pra vocês, de uma apresentação de um mar agitado, bem agitado, e um marcado. Não, 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 vou começar com a demora agitado, tá? Mas não precisam fazer assim, é só uma demonstração. Vem como uma imagem está linda, você pula bem, você gira. Agora faz uma calma. Vem como uma espécie de desculpa. Vem como uma espécie de desculpa. Vídeo comigo, é?